Quero manifestar meu integral, meu total apoio ao legítimo movimento grevista dos professores do município do Rio de Janeiro. Os professores paralisaram suas atividades, concebido de maneira autoritária e votado na forma de um rolo compressor. Por isso mesmo, como deputado federal, estarei não apenas solidário com os professores, mas trabalhando para que as suas legítimas reivindicações sejam acolhidas pela Prefeitura, que o diálogo seja reestabelecido e a dignidade dos professores seja preservada.